Boa tarde galera, vou fazer uma viagem hoje com o carro da patroa, carro que ela usa para trabalhar Um Sanderinho 1016 válvulas, saindo de Itajubi e vou para Rio Preto, vou fazer a média para vocês Está zerando aqui Acabei de encher o tanque, estou saindo de Itajubi rumo a Rio Preto Vamos ver quanto a gente vai gastar então, valeu Itajubi Itajubi E aí pessoal, vamos chegar em Rio Preto, olha o combustível, não sei se vai dar para vocês verem aí, olha o combustível lá, ele abaixou um ponto, olha, 83.5, abaixou um ponto do combustível Bom dia galera, ontem eu cheguei de viagem, não consegui terminar o vídeo para vocês, eu tive uns contratempos com o carro, então a gente não vai pela quilometragem que estava lá, a gente vai pelo odômetro Porque depois que eu cheguei em Rio Preto, a minha mãe pegou o carro emprestado, que o carro dela ficou na oficina, foi embora para casa, esqueceu o farol ligado e esgotou a bateria, ficou o dia inteiro com o farol ligado Então a gente perdeu aquela quilometragem que a gente estava fazendo, mas eu tenho marcado no odômetro do carro, que ele não apaga Então está aí a quilometragem, estou indo lá no posto abastecer, assim que eu voltar eu mostro para vocês quanto que gastou de combustível e a gente vai fazer as contas e mostrar certinho para vocês E aí E aí E aí E aí E aí o carro tem esse problema enche o tanque ele começa a vazar pelo respiro e olha que ele destravou a bomba e já desligou mesmo assim ainda está vazando você perde um pouco de combustível com ele mas não é toda vez que faz isso não sei porquê galera vamos fazer umas continhas então depois chegar na média tá quando a gente chegou lá o odômetro estava em 22 38 22 agora que acabou de abastecer ele tá em 22 40 26 22 38 22 menos 22 40 26 da 204 quilômetros correto só que ainda tem a quantidade de quilômetros que a gente foi até lá e foi de 83 quilômetros e meio então 204 mais 83 e meio da 287 quilômetros certo agora vamos fazer a média quanto que gastou em combustível para fazer esses 287 quilômetros vamos lá 287 quilômetros e meio vezes 33 litros é igual a 8,7 quilômetros por por litro essa foi a média que esse carro fez esse percurso que a gente andou certo é um carro ele não tem ar ele só tem a direção hidráulica e fui na velocidade de 100 quilômetros por hora e tranquilo e tava andando no álcool né no etanol tá certo essa é a média que ele fez você gostou do vídeo dá um like se inscreva e fica todo mundo com deus aí um abraço